Oh, Mario! E aí Minzu, tudo bom? O que você comeu hoje? Ah, eu... comi peijoada e fui no... Subok. Subok? O que que é Subok? Qual que seja... E o que você jantou? Bom, depois eu fui no Mengnal. Mengnal. E agora o que que é isso? Você não conhece Mengnal? Nem Subok? Você não é do Brasil? Como assim, brasileiro? Você que é o coreano aqui... Ah, deixa quieto. Olá senhores, bem-vindos a mais uma aula do Coreano Online. Eu sou o Mario Kang. E hoje teremos mais uma aula de Konglish. A mistura de coreano com inglês. Hoje vamos ver sobre um tema bem curioso. O nosso tema de hoje vai ser... Redes famosas. A gente vai ver sobre essas duas redes aqui bem famosas. O McDonald's e o Starbucks. Será que agora vocês pegaram uma ideia do que... Do que que ele tava falando lá, o Minsoo? Do nosso vídeo? Muito bem. Vamos começar com o McDonald's. Ok, né? McDonald's. Ok, McDonald's. Beleza. Só que... O McDonald's... Os coreanos têm um outro jeito de falar. Principalmente os jovens, né? Tudo bem que talvez essa moda esteja passando, mas... Eu já ouvi falarem assim... Mengnal. 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 Então é... O nosso McDonald's... Abreviado para virar... Mengnal. Mengnal. Curioso, né? Então... O nosso McDonald's vira... Mengnal. É uma... Siglazinha ali. E o que que a gente come no Mengnal? A gente come... Ah... Temos o hambúrgui. Como é que a gente fala hambúrguer em coreano? A gente fala... Ok, hambúrguer. Mas em coreano a gente fala... Hambogo. Hambogo vem do hambúrguer, né? Então a gente fala... Hambogo. Então é uma forma da gente falar hambúrguer. Ok. E agora, a próxima rede famosa. Subok. O que está acontecendo aqui? Sim, é um cafezinho, né? Subok, a gente fala... A gente está falando Starbucks. Aham... É o Starbucks. Aham... Faz sentido, né? Starbucks. Starbucks. Eles falam Subok. Aham... Então está explicado, né? Ele falou que comeu feijoada e depois foi para o Subok. É o Starbucks. É aquela cafeteria. Starbucks. Ok. E o que que a gente toma lá? Ah... Ah... Essa bebidinha aqui, né? Uh... Psicodélico. Como é que a gente fala essa bebida? Frappuccino. Ok. A gente pode falar... Prappuccino. Infelizmente não tem muito o que dizer, não. A gente fala... Prappuccino. Prappuccino. Então é o Frappé de Caputino que vira Frappuccino. Prappuccino. É o que a gente fala ali pra denominar essa bebida aqui. Beleza. Como é que a gente fala? Vamos para tal lugar. No McDonald's ou no Starbucks. No McDonald's. O McDonald's. go. 地? McDonald's. Go. Mach. McDonald's. Out 84. Metc. Doなら de. Out 4. M Nether. O M&A. O Snow. Go. a gente abreviar mesmo. Os coreanos também, assim como os brasileiros, gostam de abreviar, de facilitar a vida, né? Então, eles falam, 맨 날, McDonald, 맨 날, subok, é o su-ta, 복su, subok. Então, é tudo assim, faz parte da tentativa de facilitar a leitura, a fala, também de deixar um tanto mais descontraído, né? Falar, subok, 맨 날, 맨 날 é subok é kajá, subok é kajá, o e kajá seria o vamos no, vamos ao, ou vamos à, dependendo, né? Então, é aquela forma convidativa, vamos lá, literalmente é vamos ir, no sentido de vamos, né? Muito bem, muito bem, era até aqui que eu queria passar para vocês, subok já sun irá, sim, foi uma aula bem curtinha, foi uma aula bem rápida e direta, né? Para não tomar muito tempo do final de semana de vocês aí, então, era isso, agradeço muito a vocês, peço que se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like aí embaixo, o seu chô aiô, e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam aprender se divertindo com a gente, e não se esqueçam de se inscrever no canal caso não tenham feito isso já. Sugosha suni dairobun, anengue seyo! E aí E aí E aí